A necrofilia é um problema sério porque existe uma máfia da pornografia que está envolvida nisso aí. Então nós estamos falando, por exemplo, de venda de vídeos. Vamos supor que você vai... vamos supor que eu seja uma criminosa, tu me conhece por N razões e N emaranhados de pessoas. Você chega pra mim e fala assim, eu quero uma guria de 14, 15 anos e... Tá, mas você quer como? Não, eu quero genital, eu quero isso, eu quero que tu dizes o que tu quer. E esses vídeos, eles são vendidos. Existe uma denúncia que eu fiz pro Ministério Público, que tem um cara que eu posso falar abertamente porque tá pra qualquer um ver, chama... Ele se intitula... Ele é brasileiro, ninguém sabe quem esse cara é e ele está... ele tem prática de necrofilia assim, ó. Sabe? De fotos assim, estarrecedoras. Então, eu como eu criei o Funeral Woman Brasil, que foi justamente pra fazer a inserção das mulheres dentro do segmento funerário. Existem denúncias de venda de atestado de óbito, existem denúncias de mulheres que são assediadas dentro do segmento funerário. E eu não tô te falando assédiozinho, eu tô te falando de assédio tipo assim, ou você me dá ou você não trabalha. Eu não passei por isso, mas eu conheço inúmeras gurias que passaram por isso. Não, tudo bem. É, tudo bem. Mas assim, essa parte... Não, tudo ó, isso daí tá de boa. Tá maravilhoso! Não, isso daí é uma questão que a gente tá falando de relação humana merda, né? Daquela coisa... Não, não, mas isso aí tudo envolve. Porque a partir do momento que eu tiro uma mulher de cena dentro do segmento, tudo fica mais fácil pra mim. Porque os caras, porque os caras... Matou, matou. Eles têm uma... Uma confraria de filha da putice. Nina, você tá me falando algo muito foda. Você tá me falando algo assim... Por isso que eu amo esse projeto, de verdade. Cada vez mais eu fico apaixonado por esse programa que eu faço aqui. Porque eu nunca imaginaria a cagaralhada de coisas que pode ter no universo de um nicho muito nicho. Porque eu acho que a gente tá tão preocupado com a morte na questão espiritual... Sim. Que a gente esquece que poderia ter essas possibilidades. Então você tá me dizendo que assim, tem gente que entra no teu mercado por fetiche também. Por fetiche. E não é pouco. Eu tô te dizendo assim, ó. O que que acontece? O curso de tanatopraxia hoje, ele é um curso livre. Me perdoe, não tem nada a ver com os meus alunos e nem com as pessoas que querem entrar no segmento de forma correta. Mas qualquer idiota pode fazer. Então a pessoa não tem nenhum ensino fundamental, ela pega e entra. Aí a gente tem uma meia dúzia de professor que se diz professor e não é professor. Que são pessoas completamente antiéticas e antiprofissionais que também dão esse curso. Aí enquanto uma doida que nem eu, que começa a ver os problemas que tem dentro do segmento pra querer mudar alguma coisa, eles começam a me cortar. Uma mulher, dentro do segmento, ela não é amiga uma da outra. Ela sempre é inimiga. Se eu vejo uma mulher que é mais bonita do que eu, tipo, as meninas têm esse problema. Nós somos criadas pra isso. Pra serem inimigas umas das outras. Os homens não. Eles têm o clube do bolinha deles e é isso. Então a partir do momento em que uma mulher vê outra que pode, que tá, sei lá, invadindo o território dela, ela vai fazer de tudo pra puxar o tapete em vez de se preocupar em se juntar pra tentar fazer alguma coisa diferente. Mas me explica essa parada da necrofila. Aqui você falou o nome do cara, eu não sei nem se é bom botar o nome desse maluco aqui, porque talvez deve ter uns loucos. Pode ser que alguém queira pesquisar, de fato. Tá, a gente, por isso que eu botei o pi no nome do cara, tá bom? No nome do cara eu botei o pi porque eu não quero que... Sim, não, é melhor. Eu não quero dar voz a maluco. Então existem pessoas que fazem o quê que eu não entendi direito? A necrofila. Tem gente do ML que come cadáver? Tem. Faz sexo. Aí é que tá, a gente tem denúncias do Brasil inteiro de pessoas que fazem práticas sexuais com cadáveres e dentro de funerárias também que tiram fotos, que mandam, por exemplo, existem algumas hashtags específicas que você pesquisa em sites gore. O que é o gore? O gore é aquela extrema violência, violência extrema, tipo de pessoas que morrem, assassinadas, enfim. Então, por exemplo, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção há uns 15 dias atrás que me mandaram como denúncia. A menina morreu num acidente de moto e ela tava com um shortinho, tava de crópede, o que que aconteceu? A blusa foi parar lá em cima, o short foi parar lá embaixo porque ela tava toda esbagaçada no meio da pista. Qual que foi o ímpeto do cara que tava filmando? Não foi filmar o acidente em si, ele foi na genitália dela, nos peitos dela, na cara dela, filmou todinho o corpo dela e ele ficava filmando só o corpo dela. E os caras, não é pra gravar, não é pra gravar, e ele só no corpo dela. Esse tipo de conteúdo vai parar na internet com essas hashtags específicas. Mas não em conteúdo de site assim que tá acesso a todo mundo. Sites, acesso a todo mundo, eu tô te falando. Tipo um X. Tipo um X. É, sucesso. Tá lá? Tá lá. Nossa. Te passa as hashtags se você pesquisa, você não vai achar? Não, não quero, obrigado. Você acha? Mas tem um negócio da, como é que chama, da internet lá que é meio... Deep Web? Deep Web. Essa Deep Web... Aí é pra você fazer encomenda. Porque tipo assim, mano... Encomenda de vídeo. Tipo assim, ah, eu tenho um fetiche muito louco de uma mina morta vestida de secretária. Aí tu consegue comprar um vídeo. Tem um mercado muito grande disso? Tem. Tem, e assim, eu atribuo isso 100% com todos os estudos que eu fiz ao visto em pornografia. As pessoas estão tão bitoladas de ficar dentro de casa com o celular na mão ali, pornografia, 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 que o cérebro começa a entender, isso aí tem vários estudos que falam sobre isso. Faz sentido, é banalizar... A banalizar a sexualidade. O que que acontece? O cara, ele fica ali, aquilo já, o homem e a mulher já não dá mais prazer, o homem e a mulher é um cachorro, o homem e a mulher é um periquí, dali a pouco vai pra extrema violência, vai pra um BDSM, do BDSM, morte. Peraí, você tá me dando uma... eu quero atrás quem tiver... porque eu vou começar a fazer os achismos assim, pedindo vídeo também, pedindo... se você conhece alguém que manja de pornografia, mas não tipo eu adoro ver putaria, mas alguém que manja a questão psicológica por trás da pornografia, eu quero entrevistar. Estudou, que estudou. Estudou isso daí, cara que manja pra caramba, porque é um puta assunto, porque faz totalmente sentido. Eu tava vendo, tem uma série, tem um... qual o nome daquele... todo mundo sacaneia até, que é bom pra caramba. Ah, qual o nome daquele... Black Mirror. O Black Mirror tem um episódio, acho que é o último episódio do Black Mirror, que ele mostra um cara que ele é viciado em dor. Você chegou a ver o Black Mirror? Não, não cheguei a assistir ainda. Ele fica... Eu tô no médico? É. Que ele vai... ele é meio maso, né? Ele é masoquista, ele gosta de dor, só que ele vai... ele é tão apaixonado por dor, não sei se é isso direito a ideia, mas assim, ele é tão apaixonado por dor, tão apaixonado por dor, que ele começa a querer se matar pra sentir a dor mais profunda, porque é mais ou menos uma analogia ao fetiche de qualquer coisa. A droga também é isso, você começa... porque ah, você começa na bebida, puta, agora não dá mais o barato, vai pra maconha, vai pra cocaína, vai pro crack, você vai meio que buscando outros efeitos. E a pornografia é a mesma coisa. Quer dizer, a pornografia... a punhetinha interessante da minazinha dançando, se não cuidada mentalmente, ela pode te levar a... E eu vou te dizer que... sabe o que acontece? Socialmente falando, o homem, ele é ensinado de que a pornografia é legal. Então, pro homem, socialmente, ele assistir pornografia não é errado. Então, ele se sente no direito de assistir a pornografia e ele não percebe que ele está doente. Que a pornografia está adoecendo ele. Eu vou te dizer... eu fiz uma pesquisa dentro do segmento funerário, tá? Tô te falando só do meu segmento. Se eu te disser que de 100 homens que a gente entrevistou, 98 deles são viciados em pornografia. Assistem pornografia pelo menos três vezes por dia. Grupo de WhatsApp. Então, já tô... Tô nesse... O cara não precisa entrar, não é que se já é o grupo de WhatsApp. Não, não. E aí, o que o cara fala? Pô, esse vídeo é legal, vou guardar pra mais tarde. Tu entende? Porque até é mal, velho. Então, isso está adoecendo socialmente as pessoas. As pessoas estão passando a desrespeitar até a própria morte. Porque elas se preocupam com hedonismo, né? Exatamente, com o próprio prazer. Com a vontade de se satisfazer. Mas não tem também essa coisa do universo feminino também? Tipo, ai que pausão daquele morto, sei lá. Cara, você sabe que quem gosta disso é viado, bicho. Não é mulher. É mesmo? Pode perguntar pra qualquer mulher que tem aqui. É que nem homem falar que mulher gosta de peito depilado. Não gosta, cara. Não gosta. Ai, mulheradona. Não, mulher não gosta dessas coisas. A gente, quando... Você pode reparar. Junta um grupo de mulher e manda um nude. Você vai ver as gargalhadas. Mulher dá risada. Mulher não gosta dessas coisas. Mas tem história... Mas tem histórias de mulheres que são viciadas em pornografia, sim. Não, tudo bem. Mas a gente está falando de morto, assim. O cara que está morto lá, tipo assim... Tem cara também que fala... Mano, eu quero... Vamos lá. Eu vou resumir essa pergunta de uma vez mais, assim, assustadora. Se tem uma mulher considerada bonita ou um cara considerado bonito, quando morre, existe boas chances dessa turma, dessa máfia aí, estar envolvida em alguma coisa? Do tipo assim... Nossa, acabou de morrer uma gatinha, mano. Sim, sim. Olha só. Quando essa guria que se suicidou lá no Rio Grande do Sul, o marido dela andava da funerária de um lado pro outro. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu entrei na sala de urnas, que é um ambiente separado, né? Eu entrei na sala de urnas, ele olhou pra mim, o Zain dele até brilhou, coitado. Eu fiquei com dó dele. Aí eu falei assim, sou eu que vou preparar o corpo da sua esposa. Eu vim conversar contigo. Ufa. Ele, eu não acredito. Ainda bem que tem uma mulher aqui. Você não sabe os horrores que eu ouvi dentro do IML. Então, sabe Deus o que foi feito com o corpo daquela guria dentro do IML? Eu não sei. Eu não posso garantir nada. Porque eu não tenho câmera. Porque existe uma lei que diz assim, que eu botar uma câmera dentro do meu laboratório de tanatopraxia ou dentro do IML é crime porque eu estou desrespeitando a imagem da pessoa. Eu não estou preservando a imagem da pessoa. Cara, mas eu acho que a mente das pessoas está tão doente e perturbada que vai ter gente vendendo esses vídeos também. Quer ver a gente abrindo morto? Mas tem, você não tem noção da quantidade de vídeos que circulam, não só no nosso meio, quantidade de vídeos que circulam de violência extrema. O gore também é um vício. Tanto quanto a pornografia. O que leva a pessoa a ir para o gore pornográfico, vamos dizer assim, que a violência extrema com mulheres ou com homens, seja lá o que for, ou até com criança, é justamente o excesso de pornografia. Então a pessoa, tipo assim, eu não tenho mais nada para olhar. Eu vou para o gore. Eu vou ver morte. Eu quero ver morte. Ou ao contrário. Ou a pessoa é viciada em gore e acaba indo para a pornografia. Também acontece. Cara, que pesado isso. E, cara, vamos lá. Vamos mudar um pouco de assunto porque ficou pesado. Mas é bom você fazer essa denúncia. Eu acho que é muito interessante porque, assim, a gente não tem noção. Mas Maurício, você sabe qual que é a parte mais triste? É que ninguém dá ouvido. Pô, estou aqui, ó. Uma quarta essa parte de tudo que ela falou. Ah, vamos ver. Não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando eu fiz a denúncia, eu fiz para o Ministério Público. Existe toda uma documentação. Isso foi parar na imprensa. Óbvio que foi parar na imprensa. Quando eu fui convidada para ir para o Ministério dos Direitos Humanos, conversar com a Ministra dos Direitos Humanos, a Damares, ela disse assim, nós vamos abrir uma pasta para atender essa demanda. Essa pasta nunca existiu. Essa pasta não existe. Eles têm uma FT, que é uma frente de trabalho, mas, assim, não deram um contato para mim. Quer dizer, eu, pessoa física, estou recebendo essa quantidade de denúncias. O que eu posso fazer é orientar as pessoas a levar para a polícia. Então, o que eu fiz? Qual que foi a minha jogada agora? Eu vou me especializar na parte de perícia judicial. Eu fiz um curso. Você virou uma heroína. Não cheguei nesse nível ainda. Sim, cara, mas você está buscando, porque a gente está descobrindo aqui, você está falando um relato, assim, era para ser uma entrevista que eu falo, mano, vou dar risada para caralho. E estava engraçado. E, de repente, você está me falando um negócio, você fudeu o meu dia. Desculpa. Tira essa linha. Não foi a intenção. Não, mas você me falou um negócio que eu parei para pensar, falei assim, cara, a quantidade de morto que tem, a porcentagem de merda que pode acontecer, e a gente está falando de uma coisa muito forte, assim, que é uma parada que... Porque você está desrespeitando a memória das pessoas. Claro, claro, não tem nem o que falar. E a dor da família. Então, o que eu fiz? Eu estou fazendo o curso de perícia, eu fiz o curso de perícia judicial, já sou perita judicial, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e eu vou pegar um por um. Eu vou fazer o quê? Já que o governo federal não me ajuda, já que as pessoas não estão fazendo por onde para que isso aconteça, eu entendo que existem muitas frentes de trabalho, que existe muito trabalho a ser feito. Eu sei que nada é do dia para a noite. Não, claro, claro. Mas eu tenho certeza de que se me colocassem, por exemplo, à frente de um troço desse, como me foi falado uma vez, eu tenho certeza que eu faria um bom trabalho, porque daí você vai atrás de um por um, porque eu sei aonde estão os problemas. E geralmente é gente com grana, né? Muita grana. É, sempre é. E não é pouca. Tipo o quê? Não precisa falar o nome. Sim. Tipo político, tipo gente com, deixa eu ver, gente rica, que é excêntrica. Tem político com fetiche e morto? Tem. Tem pedófilo? Não é um nem dois, são muitos. Estavam todos no CPI da pedofilia. E são esses mesmos caras. Caralho. A lista é grande. Obrigado por isso. Agora vamos voltar a dar um pouquinho de...